Boa tarde a todos, bem-vindos. Um cumprimento especial para todos, em nome da secção portuguesa, que se regozija pela realização da 44ª edição das Jornadas Ibéricas de Teosofia. Isabel, muito importante traduzir. Claro, claro. Boas tardes a todos. Sejam todos bem-vindos. A Secretaria General de Portugal se alegra muito de que podamos celebrar o 44º evento das Jornadas Ibéricas de Teosofia. Um cumprimento também muito especial à nossa amiga Ángeles Boron. Um saludo especialíssimo à nossa querida irmã e amiga Ángeles Boron. Damos então início às Jornadas Ibéricas de Teosofia de 2022, com a abertura que está a iniciar-se neste momento. Iniciamos, então, e inauguramos estas Jornadas Ibéricas, neste momento, em que se procederá à abertura. As Jornadas Ibéricas têm uma história de várias décadas. E alguns de nós, de uma forma ou de outra, de modo mais sistemático ou menos sistemático, teve a possibilidade de acompanhar as Jornadas Ibéricas desde o seu início. E alguns de nós tivemos a possibilidade, desde o início, de acompanhar ou de estar presentes nas Jornadas Ibéricas, todas ou pelo menos muitas. Seriam muitos os nomes de amigos, amigas, irmãos, irmãs, a referir neste momento pela ligação, pelo empenho, pela dedicação na organização das Jornadas Ibéricas de Teosofia? Seriam muitos os nomes se tivéssemos que referir todos os amigos, amigas, irmãs e irmãs que, desde o início, têm participado nas distintas Jornadas Ibéricas de Teosofia? Desta forma, relembramos a todos com orgulho pelos percursos teosóficos que fizeram e, sobretudo, pela forma dedicada como se entregaram ao trabalho ao qual localmente chamamos trabalho teosófico. E, assim mesmo, vamos envolver-los a todos em nosso afetuoso pensamento, lembrando tudo o que têm feito, a sua dedicação. Temos muito orgulho pela forma dedicada e especial como se dão a si mesmos a estas atividades teosóficas. Para todos eles, quer estejam neste momento conosco ou não, um abraço de reconhecimento afetuoso. Para todos eles, seja que estem conosco agora mesmo ou que não estem presentes, um abraço muito agradecido, muito gratuito por tudo o que têm feito em todos estes anos. Quem somos é o tema desafiador, a questão desafiadora destas Jornadas Ibéricas. Quem somos é a questão, o reto que nos espera nestas Jornadas Ibéricas. É uma questão que, de alguma forma, nos acompanha sempre no nosso dia-a-dia. É uma questão que sempre, de algum modo, segue conosco em nosso dia-a-dia, em nosso cotidiano. Temos a consciência de desconhecer a origem desta questão, porque ela prende-se com a origem de nós mesmos e a origem de nós mesmos perde-se no tempo. E temos também a consciência de que jamais encontraremos uma resposta definitiva para esta questão. E isto não pode criar em nós nenhuma decepção. Temos consciência de que não sabemos nunca qual é o origem desta questão de quem somos, porque se prende-se na distância, na origem mesmo de nós mesmos. Tampouco poderemos, talvez, dar-lhe contestação, mas isso não deve criar em nós nenhuma forma de desilusão ou de lástima. A questão é, de facto, um desafio que faz sentido em qualquer momento, em qualquer contexto, e que surge em nós em determinados momentos de uma forma mais viva. A questão é um desafio, algo que nos interpela em qualquer momento, em qualquer circunstância, e faz sentido porque tem que ver com a própria vida. A questão, talvez, ganhe um significado especial quando surge em nós de forma espontânea, sem ter tido como base nenhum objetivo de caráter autocentrado. A questão, talvez, talvez, ganhará em importância e em profundidade quando surge espontâneamente em nós, sem que esse surgimento tenha estado dependente de uma forma de pensamento ou de preocupação autocentrada. A transformação de nós mesmos, que está implícita nesta questão, deve surgir de uma forma não excessivamente programada. Desculpa, podes repetir o princípio da frase? Sinceramente, não sou capaz de repetir, porque estou a dizer... Eu às vezes não sou capaz de repetir, porque sou longa de dizer. Estava com o raciocínio num certo movimento lógico e, de repente, e bem, curiosamente, tu interrompeste-me e perdi o fio àquilo que estava a dizer, o que é curioso, é um bom desafio também. Mas eu vou tentar dizer, vou tentar lembrar. Esta questão ganha um significado especial quando provoca em nós uma auto-transformação que não exige nenhum género de programação em particular. Foi isto que quis dizer, mas disse-o por palavras diferentes, com certeza. Esta questão é mais... Relevante, quando provoca em nós, quando dá lugar em nós uma transformação que não deve ser uma coisa demasiado programada. Na história da humanidade como um todo e no nosso percurso individual de vida, surgem momentos de verdadeiras dificuldades e enormes vicissitudes. Na história da humanidade em geral, e também especificamente na história de cada um de nós, de cada ser humano, surgem momentos de retos e de vicissitudes quase inexpugnáveis. Vale a pena sublinhar que, quando dizemos, a vida de cada um de nós, está implícita nesta afirmação, a vida da humanidade como um todo. Porque a nossa vida, nossa, entre aspas, não é separada da vida da humanidade. Vale a pena... Vale a pena dar especial enfoque ao fato de que, quando falamos de nossa vida ou de uma vida individual, não é porque pensemos que essa vida é separada da humanidade. Porque, na realidade, o que chamamos como nossa vida, faz parte e é uma com a vida de toda a humanidade. Em momentos de crise, e temos bem presentes, dois momentos de crise nos dias de hoje. Em momentos de crise, como suelen ser os que temos hoje em dia, e está falando, por menos, de dois momentos específicos. Quer queiramos, quer não, essa pergunta surge de facto em nós como um desafio, como a necessidade de nos entendermos, mas, ao mesmo tempo, com a vontade de descobrirmos... Buenas tardes. Não sei se já empezou, já ou o quê? Sim, já empezou. Desculpa pela interrupção, tinha me esquecido de desligar o telemóvel, o raciocínio volta a ser quebrado uma segunda vez, é assim, continuamos. Pide desculpas porque se havia olvidado de não ter o telefone com sonido, e então, é uma segunda interrupção por a qual pedimos desculpas. Mas as coisas são assim, e surgem espontaneamente. Carlos estava dizendo que, na fase desses retos tão serios que nos surgem, a questão sobre a vida se torna muito importante e muito natural, muito presente, porque quedamos, digamos, delante de um reto que não podemos esquecer. Como estávamos a dizer, temos vivido nos últimos três, quatro anos, um período de crises verdadeiramente dramáticas. Como estava dizendo, Carlos, que nos últimos três, quatro anos, temos vivido algumas crises que são verdadeiramente dramáticas. São crises que nos perturbo de diferentes pontos de vista. São crises que nos podem perturbar a partir de distintos pontos de vista. E, de facto, a questão de quem somos tem uma presença muito especial e muito forte nestes momentos de crise. E, de fato, a questão de quem somos tem uma presença muito forte e muito impactante nestes momentos de crise. É evidente que a resposta à questão que não é definitiva exige um contexto dentro de nós mesmos muito particular. É certo que a contestação a esta questão, que não é nunca definitiva, que não é nunca definitiva, nos interpela de uma forma muito particular. Lembro-me de duas expressões usadas pela senhora Blavatsky num contexto diferente, mas que talvez valha a pena relembrar neste momento. Se acuerda, Carlos, de duas expressões utilizadas por Madame Blavatsky e que seria interessante acordarmos de essas expressões neste momento. Mente aberta e coração puro. Mente aberta e coração puro. É evidente que não vamos neste momento explorar muito o significado profundo destas duas expressões. É claro que não vamos a poder profundizar muito o significado destas duas expressões. No entanto, de uma forma permanente na vida, mas sobretudo em momentos de crise, relembrar a importância de uma mente aberta e de um coração puro é fundamental. Não obstante, em momentos como estes de reto e de vicissitudes na vida, acordarmos desses dois princípios, mente aberta e coração puro, é fundamental. Uma mente aberta não toma partido. Uma mente aberta mantém-se disponível para entender aquilo que surge como oposto. Uma mente aberta não toma lados, não se torna partizante de um dos lados e também mantém-se atenta para entender o que está acontecendo. No entanto, uma mente aberta não cruza os braços nem sequer é indiferente. Não obstante, uma mente aberta não queda sem fazer nada, não se demite de estar ativa. Uma mente aberta encara como fundamentais o positivismo e a coragem. Uma mente aberta vê como muito importantes o positivismo e o valor. E também aquilo que vulgarmente ou com frequência afirmamos, uma mente aberta é uma mente luminosa. E também como frequente o afirmamos, uma mente aberta é também uma mente luminosa, iluminada. Mente aberta e coração puro em uníssono. Um coração puro é um coração que não renega aquilo que poderíamos chamar impureza. Mente aberta e coração puro em uníssono. Um coração puro não renega de alguma forma o que poderíamos chamar de beleza. Um coração puro é um coração afetuoso. O coração puro é um coração cheio de afeto. é um coração que se deixa tocar pelo sofrimento dos outros mas não cai em sentimentalismos inúteis. É um coração que se deixa tocar pelo sofrimento dos outros sem deixar se cair em um certo sentimentalismo. Um coração puro e uma mente aberta têm em presente permanentemente em si a importância de pensar nos outros de uma forma positiva de uma forma luminosa. O coração puro e uma mente aberta têm sempre a preocupação de pensar em os demais de uma forma calorosa e aberta. Pensar de uma forma amorosa e de uma forma aberta implica vivermos em tranquilidade. Pensar de uma forma amorosa afetuosa e aberta implica que tengamos que viver em fraternidade. Fraternidade? Tranquilidade. Ah, tranquilidade. Perdão. Tranquilidade. Porque, de facto, aquilo que urge no mundo de hoje é, da nossa parte, essa tranquilidade interior. Porque, de facto, o que o mundo precisa hoje é precisamente essa tranquilidade interior que podemos ter. vale a pena talvez acrescentar a tudo isto o seguinte, não nos esforcemos demasiado e de uma forma autocentrada em querer enviar permanentemente aos outros a positividade, a luz que talvez não existam dentro de nós. também é verdade que não deveríamos de uma forma permanente estar sempre, sempre tentando irradiar de nós a luz e a positividade que, às vezes, não estão dentro de nós. o nosso espaço interior e o espaço quer físico, quer psicológico no qual vivemos, precisam de um vazio renovador e inspirador. o espaço interno e também o espaço no qual vivemos e nos movemos necessitam por vezes vaciar-se, vaciar-se para que possa surgir uma renovação. Somos seres contraditórios, mas existe em nós um poder, o maior dos poderes, o poder do amor. Somos seres contraditórios, pero existe em nós um poder, o maior de todos os poderes, que é o amor. Muito obrigado. Bem-vindos de novo. Com um abraço... Muito obrigado e bem-vindos. Com um abraço que é de facto afetuoso e que criará condições para que, como sempre, esta justificação das jornadas sejam inspiradoras e aproximadoras, como sempre. Com um abraço que criará as condições para que estas jornadas puedan ser inspiradoras e também servir de proximidade para todos nós. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Isabel, pela tradução. Muito obrigado a todos. E eu lhes pido perdão porque as primeiras frases eram muito grandes e às vezes não consegui transmitir tudo. para a Também descansas de momento. Desculpem interromper-vos. Ángels, eu penso que os portugueses têm alguma facilidade em acompanhar o espanhol, desde que não seja pronunciado com muita rapidez. E, portanto, se não quiseres traduzir para português, desculpem eu estar a dizer isto, mas talvez não seja necessário. Acho que talvez os portugueses poderão entender, mas eu sei que há alguns que talvez tenham dificuldades. Para mim, me dá igual se faz pausas. Deixemos a Ángels fazer como ela entende. Ángels. Ok. Bom, de todos, saludos a todos. E nesta edição número 44 de las jornadas, como ha dicho Carlos anteriormente, um agradecimento a todos os presentes e a todos os que nos acompanham desde outros planos, que creo que são muitos. Queres traduzir? A Ángels saludou a todos, deu um grande agradecimento e depois também fez questão de agradecer não só aos que estão efetivamente a assistir, mas àqueles que, se calhar, sem ser de uma forma física, ela está convencida que estão realmente aqui presentes. Sempre é um prazer encontrarnos de novo nestas jornadas anuales com nossos irmãos portugueses e com todos vosotros. Diz que é um grande prazer anualmente encontrar-se com os irmãos portugueses e com todos os que estão presentes nestas jornadas, que há bocado ela mencionou de novo que eram as quadragésimas quartas. Obrigada, Isabel. Nesta jornada, falamos de quem somos, de quem sou eu. Nesta jornada, falamos de quem somos, quem sou eu. e, em uma charla sobre a realização espiritual que deu na Holanda Krishnamurti, ele disse que só uns poucos são os que querem concentrar-se e dedicar sua vida por entero e seu interesse e seu entusiasmo a aquelho que eles reconhecem ser a força central e dinâmica de la vida. Deixa que o faça eu. Numa palestra sobre a realização espiritual dada na Holanda, Krishnamurti diz que são poucos os que querem concentrar-se e dedicar toda a sua vida, interesse e entusiasmo ao que reconhecem ser a força central e dinâmica da vida. E diz que a essa realidade só se chega através da experiência, não da razão. A experiência que nos obriga a uma constante adaptação e a um continuo reposicionar e enfocar o pensamento e a emoção, porque esses dois são definitivamente separadores. E Krishnamurti diz que essa realidade só é alcançada através da experiência e que nos obriga a uma constante adaptação e a uma contínua reorientação do pensamento e da emoção, porque essa é a última análise separativa. Em seu discurso, Krishnamurti diz que a ignorância é a mezcla de o essencial e o não essencial, e de aí a dualidade que existe no ser humano, o tu e o eu. Mas, quando temos transcendido, nos diz Krishnamurti, quando temos transcendido essa separação, então deixaremos de estar em uma ilusão, em uma ilusão, em uma ilusão de a busca do consuelo em nossas tribulações e de a busca da persistencia da existência individual. Se trata do apego que temos por o deseo de a continuação do eu. E isso, nos diz Krishnamurti, é uma ilusão. No seu discurso, e na busca da persistência da existência individual. Trata-se do apego que temos pelo desejo da continuação do eu. E isso é uma ilusão. Então, diz Krishnamurti que quando nos damos conta de tudo isso, em lugar de a ilusão, em esse lugar, a ilusão desaparecerá e nascerá a fé. Mas, Krishnamurti não está falando da fé que se tem em outra pessoa, por muito evolucionada e elevada que esta seja, mas que se trata de a fé na realidade que existe dentro de um mesmo. Se trata, pois, de dar-se conta de que dentro de um mesmo está a potencialidade de tudo e de que a tarea para nós é a de compreender e convertirnos nessa realidade. Por isso, Krishnamurti diz que quando nos dermos conta de tudo isto, a fé nascerá no lugar da ilusão. Mas não está a falar de fé noutra pessoa, por mais elevada e evoluída que seja, mas de fé na realidade que existe como autoestar. Trata-se de perceber que dentro de si próprio reside o potencial de tudo e que a tarefa para nós é substituir e beneficiar que a realidade. Añade Krishnamurti que quando se posee essa fé existe a certeza do propósito individual, o anhelo de unir-se com a totalidade na que não há separação nenhuma. E este deseo surge da compreensão do objeto da existência individual. Está falando do caminho para a realidade suprema que temos de chegar a compreender porque a vida é potencial en nós aunque a tengamos en cautiverio. E añade, o verdadeiro desenvolvimento é a diminuição do sentimento de separatividade. O verdadeiro desenvolvimento é a diminuição do sentimento de separatividade. Krishnamurti acrescenta que quando esta fé é possuída há a certeza do propósito individual, o anseio de unidade de união com o todo, no qual não há separação alguma. Este desejo surge da realização do objeto da existência individual. É falando do caminho para a realidade suprema que temos de vir a compreender pois a vida é potencial em todos nós, todos nós, mesmo que a tenhamos em cativeiro. E diz o verdadeiro desenvolvimento é a diminuição da sensação de separatividade. O verdadeiro desenvolvimento é a diminuição da sensação de separatividade. Cada um de nós devem fazer essa fé de que fala Krishnamurti que diz que chega não por a mente, não por a razão, senão em base de a experiência e de a busca da realidade última. Em cada um deve nascer aquela fé da qual Krishnamurti fala, que vem, diz ele, não por a razão, mas com base na experiência da busca da realidade suprema. E ele termina sua conversa dizendo, acaba Krishnamurti dizendo, que a realização espiritual é para todos, porque esta realidade está dentro de cada um. Sin embargo, só uns poucos podem concentrar-se. Só uns poucos podem estar alerta todo o tempo, ajustando-se com vigilancia continua e selecionando o essencial, e podem assim chegar a dar-se conta cada vez mais dessa existência, desse ser, dessa realidade. Então, ele diz, a realização espiritual é para todos, porque esta realidade está dentro de todos. No entanto, apenas alguns podem concentrar-se, podem estar sempre alerta, ajustando-se com vigilância contínua e seleccionando o essencial, e podem torná-se cada vez mais consciente desta existência, deste ser. Amigos, tratar de descobrir quem somos é acercarnos a essa realidade da que nos fala Krishnamurti. É adentrarnos no mais profundo do nosso ser. Que estas jornadas propicien a introspecção que nos tem de ajudar a cada um de nós a alcançar finalmente a realização espiritual. Les deseo a todos umas jornadas muito inspiradoras e iluminadoras. Amigos, tentar descobrir quem somos é aproximar-se daquela realidade da qual Krishnamurti fala. É entrar nas profundezas do nosso ser. Que esta conferência possa trazer a introspecção que irá ajudar cada um de nós a alcançar finalmente a realização espiritual. Desejo a todos uma conferência muito inspiradora e esclarecedora. Obrigada. Muito obrigado, Wengels.